O nosso cinco maiores... Meu marido, não porque é meu marido, por tudo que ele passou e por ter sido o melhor do mundo também. O Nauber, você fala só do vôlei ou do esporte em geral? Vamos do vôlei. A Ana Mouze, a Jaqueline da praia e o Emanuel. A Jaqueline por ter sido uma jogadora de quadra que acabou indo para a praia e elas sempre buscaram o objetivo de ganhar um ouro olímpico na quadra e ela não conseguiu e acabou conseguindo na areia. A Ana Mouze, por tudo que ela passou, pelas contusões que ela sofreu e eu também passei por essas contusões praticamente igual a ela, ela teve que parar. O Nauber ter sido um craque, um jogador que fazia tudo ao mesmo tempo, era um jogador de volume que nem eu e eu sempre gostei do que ele representava no vôleibol. Mas quem que eu falei? O Murilo é o cara que eu cresci, que eu aprendi com ele desde que eu comecei a namorar com ele nos meus 14 anos, que eu vi ele evoluir. E é engraçado que a gente sempre foi tudo muito junto assim, a gente sempre foi muito parecidos. Ele também é um jogador de volume, é um jogador que passa, defende, ataca, bloqueia, saca, sabe? E eu queria muito ser igual a ele, então eu sempre busquei fazer os passos dele dentro de quadra. E sempre foi um exemplo pra mim tudo, como pessoa e como atleta. Eu vejo ele como pessoa assim no meio dos meninos, assim, ele é um exemplo, então pra mim não é diferente. Não vou falar muito, senão eu vou. Fala que quando você casa com uma pessoa, você vai ficando meio parecida com ela dentro e fora da quadra. Posso respirar? Não grava isso não! Não grava, não posta isso. Porque o povo já me chama de chorona. Tá no direito. Tá bom. Tá no direito. Tem papel ainda, eu vou pegar papel, peraí. Não fala mais do Muri. É, o Emanuel... É verdade. Então, vamos lá. Emanuel, né? Emanuel. O Emanuel, por ter superado tanta coisa, por ser o atleta, que ele foi jogar até muito mais velho assim, que ninguém nunca esperava, passou por algumas contusões e conseguiu reverter da volta pro cima, e ele fisicamente sempre foi um grande atleta. Então, é um exemplo pra mim também. O que é legal do Emanuel e da Jaque é que eles são baixinhos, né? Nossa, são baixinhos, mas são craques. É impressionante. Você assistindo, infelizmente, hoje a gente não vai ter mais essa oportunidade, né? Mas a gente, quando eu assistia, eu olhava assim, ele fazia coisas que um jogador grande, enorme, não faria jamais. E ele era um jogador também de volume, um jogador que tinha que defender, tinha que sacar, tinha que passar. Mais ou menos que nem eu assim. Então, são jogadores assim que eu tenho um pouco de feeling. Tchau. 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 Tchau.